Música There's nothing of more, I've never come close Nothing can come back, you're holding me open Your praises, Lord Of this tea I'm singing, of the sweetness of love When my heart become free, when my shame is under Oh, your praises, Lord Holy Spirit, you're a coming Oh, God, this blessing, let me out of no spirit Your glory, God is one My heart longed for to be overcome My heart longed for to be overcome To be overcome by your praises, Lord Your praises, Lord Your praises, Lord Holy Spirit, I need your praises Holy Spirit, you're a coming You're a coming, you're a coming I need your praises Holy Spirit, you're a coming You're a coming, you're a coming You're a coming, you're a coming You're a coming, you're a coming I need your praises I need your praises I want my praises I want my praises I want my praises I want my praises You're a coming, you're a coming I want my praises I want my praises I want my praises I want my praises You're a coming, you're a coming I want my praises A que se compara a esperança viva, Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha dispara. Tua presença, Deus. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Venha lutar em si este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória. Senhor Santo Espírito, bem-vindo aqui. Venha lutar em si este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória. Senhor, Tua glória. Senhor, Tua presença, Senhor. Senhor, Tua glória. Chega, pastor. акс, você este lugar. Senhor, Tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo, oh, tu és bem-vindo aqui Oh, tu és bem-vindo aqui Santo Espírito, Santo Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo Oh, tu és bem-vindo, oh, tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Oh, tu és bem-vindo aqui Eu vou sair de novo Eu vou sair de novo Esses são muito diferentes Te sinto de gancho Eu sou te lindas 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 Eu quero fogo Eu sou te lindas Eu quero queimar Eu quero queimar Eu sou te lindas 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 Sem reserva Sem reserva Sem escoordenada Eu sou te lindas 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 O que é o que é o que é?